A testemunha, o réu, eu penso que isso é basilar no mundo jurídico. Se você está indignado, você não pode tratar mal a testemunha. Não, mas é porque tinha muita prova, porque o reitor não estava fazendo nada, e foi provocado, e nada fez, então os fins justificam os meios. Eu posso, porque estou indignado, sob o manto da independência funcional, tratar mal a pessoa. Isso é totalmente inadmissível. Eu tenho certeza que o plenário não vai aceitar esse tipo de conduta, até porque o CNMP e o CNJ são órgãos que foram criados exatamente para coibir esse tipo de conduta. É triste testemunhar um reitor ou qualquer pessoa ser submetida a um tratamento tão humilhante, tão debochante. Eu, com toda sinceridade, achei um deboche gritante. O jeito que ele se reportava ao reitor. Tudo que ele dizia, tudo que o reitor dizia era recepcionado como se fosse bobagem. O reitor acanhado e o procurador falando, 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 falando. Sinceramente, presidente, eu penso que o plenário vai dar provimento ao recurso para instaurar o PAD. Eu só queria fazer essas considerações. Nós também vamos ouvir os outros conselheiros e, no momento oportuno, eu irei votar. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Luciano. Conselheiro Bandeira. Presidente, inicialmente, eu gostaria de parabenizar e agradecer à conselheira Sandra por ter trazido para a sessão o vídeo da audiência. Eu fiquei chocado. Por mais que tivesse lido já tanto o voto inicial do conselheiro Marcelo Weitz, o relator, como o seu, como o do conselheiro Silvio, que também eu acho que estava ganhando hoje pela manhã ainda ali, eu não imaginava o tamanho da grosseria, da falta de respeito, da falta de cordialidade, que é a obrigação legal do membro do Ministério Público. Senhores, nós, dia D, estávamos aqui aplaudindo a criação do CNMP há 15 anos, o que foi construído há 15 anos. O CNMP foi criado 15 anos atrás também para coibir esse tipo de abuso. Com todo o respeito que tenho aos conselheiros Silvio e Marcelo, eles entraram aqui na discussão da conduta do tal Mateus, que nem sei a que pé anda a sua responsabilização. Esse processo aqui não trata do Mateus, esse processo trata da conduta do procurador da República, que humilhou um reitor da Universidade Federal, independentemente se ele estivesse ou não indignado. Ele pode agora fazer isso, condenar antecipadamente uma testemunha e humilhá-la durante o oitivo. E, olha, era um reitor de universidade. Imagina o que ele não faz com um cidadão mais humilde, que chega lá para ter prestado depoimento tremendo nas bases e um procurador faz o que viu-se aí nesse vídeo, um reitor de universidade. É uma pessoa que tem condições, inclusive intelectuais, de debater. E, muitas vezes, eu entendo que ele fez uma defesa razoável do seu ponto de vista. Não concordo com ele ou não. Eu não estou no seu papel, nem ele está sendo julgado aqui. O que está sendo julgado aqui é a conduta do procurador da República. E ali tem um evidente abuso de autoridade. Se vocês me desculpem. Se aquilo ali não é um abuso de autoridade, eu não sei o que é. Se aquilo ali não é uma falta de cortesia, falta de urbanidade, que a lei prevê e obriga o procurador da República, eu não sei o que é. E nós fecharmos os olhos a isso é simplesmente negarmos a razão de criação do CNMP 15 anos atrás. Então, não é disso que vale a pena. A gente fica horas discutindo tese jurídica e, na essência, não estamos passando a mensagem que temos que passar. A mensagem é que isso não pode ser feito com testemunho. Uma mensagem é que esse tipo de conduta não é persecução penal. Isso aí é humilhação, é afronta, é coerção contra uma testemunha. Eu, senhor presidente, peço desculpas pela minha exaltação, mas não consegui encontrar nenhum tipo de argumento que pudesse permitir uma conduta daquela. Eu ouvi o meu querido conselheiro Silvio falar em supostas altercações verbais ou supostas. Não, não foi suposta, não. Eu vi o vídeo. Aquilo não é suposta, não. É inadmissível que um membro do Ministério Público trate assim uma testemunha. Há portas fechadas, ainda que estivesse filmando. Ainda bem que filmou, porque só assim podemos ver. Só uma parte, conselheiro, foi filmado e, por iniciativa dele, o áudio e o ouvido foi consumido. Isso só foi resgatado por ação da Corregedoria da República, porque, por ele, o processo não teria esse vídeo. E ele fez questão, tem depoimento dele dizendo isso, que ele não a constaria o vídeo, porque o vídeo não existia mais. Observe, imagine o que não é feito com outras pessoas, seja para a finalidade que for, para aprovar a tese do Ministério Público ou, eventualmente, para conseguir uma delação, ou, eventualmente, para conseguir uma confissão. É esse tipo de conduta que faz com que o Ministério Público tenha sua imagem arranhada. Não somente nesse caso, mas em vários outros. Agora, votar, senhores conselheiros, votar nesse caso aqui pela instalação de PAD não significa dizer que nós estamos apoiando o assédio, não. Pelo contrário. O assédio que aparentemente existiu tem que ser apurado e processado e, eventualmente, gerar uma sanção na sede competente. Aqui, nós estamos apurando a conduta dupla com a da República. E eu acredito, ao mesmo tempo, presidente, peço desculpas pela minha exaltação, porque, de fato, chocou-me o vídeo. Eu queria já antecipar o meu posicionamento, no sentido de acompanhar o voto da conselheira Sandra Criga. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro de bandeira. O conselheiro, o corrigidor nacional, o doutor Reinaldo Reis, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu acho que aqui a gente tem apenas que deixar bem claro que nada tem a ver aqui esse julgamento com independência funcional. Nós estamos... Desculpe. Nós estamos tratando aqui de uma questão disciplinar. E questão disciplinar nada tem a ver com independência funcional. O membro tem a independência funcional e o Conselho Nacional tem até enunciado a respeito disso. O Conselho Nacional não pode interferir no mérito daquela diligência, no mérito daquele ato praticado pelo membro do Ministério Público no exercício da sua independência funcional. Mas pode, sim, se indicar os excessos, a falta de urbanidade, a falta de respeito. Então, aqui é uma coisa... Eu acho que não está em julgamento, já que o conselheiro Luciano trouxe a indagação se poderia o membro do Ministério Público, então, praticar eventuais atos de desrespeito só porque estaria no exercício da sua independência funcional. Não, tudo bem. Eu estou apenas querendo também dar o meu posicionamento... Pois não, por favor, conselheiro. Talvez não tenha me feito entender da melhor forma possível. No meu voto, eu digo, não considero que tenha havido uma falta disciplinar. E é nesse sentido que considero que a atuação do procurador na origem foi acobertada com a independência funcional, pela inexistência de falta disciplinar. Nossa Excelência nega que tenha havido o desrespeito que o membro do Ministério Público agiu no exercício da sua independência funcional com todo o respeito, ou sem nenhum desrespeito. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar aqui esclarecido para o julgamento, que não se misturam as coisas aqui, independência funcional e o mérito disciplinar propriamente dito. Eu discordo também um pouquinho do nosso nobre decano em relação à indignação que o membro do Ministério Público tem que conter a sua indignação, porque, diante de fatos concretos, o membro do Ministério Público, principalmente, ele tem que mostrar, sim, a sua indignação de forma respeitosa. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem conter uma certa exaltação. O próprio Conselheiro Bandeira, no final da sua fala aqui, ele até pediu desculpa se ele se exaltou um pouquinho aqui. E eu acho até que nem se exaltou. Vossa Excelência foi enfático e dentro de um tom absolutamente correto, Conselheiro Bandeira. Mas, diante dos fatos concretos, diante dos fatos do caso concreto, muitas vezes, o membro do Ministério Público, ele se exalta um pouco pela indignação que ele acaba tendo diante daquilo ali. E juízes também. Eu fui... Eu sou o promotor de justiça e eu participei de tantas e tantas audiências. E, muitas vezes, quando um juiz está ali diante de uma testemunha que está mentindo descaradamente ou que não está colaborando com a justiça, eu já vi várias vezes juízes também demonstrarem a sua indignação de forma também respeitosa, mas demonstrarem ali enfaticamente que estão percebendo que aquela testemunha está mentindo, que ela não está colaborando. Então, eu acho que isso é natural. Então, no caso concreto, o que eu vi, principalmente a partir do vídeo, e eu acho que foi... Eu não tinha visto esse vídeo, Conselheira Sandra, e foi muito bom que eu tenha visto esse vídeo, porque eu prestei atenção e eu poderia mudar o voto da Corregedoria, poderia mudar a posição que foi a do arquivamento, mas o vídeo mais e mais fez para me convencer da certeza do arquivamento. Porque eu vi, realmente, um procurador da República indignado com uma situação que havia na Universidade Federal de Pelotas, de muito desrespeito, assédios e tudo, e de um reitor que nada fazia diante disso, e que não queria colaborar ali também, de maneira nenhuma, para que as providências fossem tomadas para a punição e para que fossem cessados aqueles assédios. Então, eu, sinceramente, estou muito convencido disso. E acho que, apesar do procurador da República ter se indignado e ter sido, talvez, ter deixado a emoção tomar conta um pouco, mas acho que ele não transbordou os limites do respeito. Então, para mim, assim, e aí até já adiantando aqui meu voto também, que é pela manutenção do arquivamento, pelo improvimento do recurso, mas eu acho que não chegou a haver um desrespeito propriamente dito do procurador da República com o reitor. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao senhor corregidor nacional e peço à conselheira Fernanda venha para, antes, conceder a palavra ao doutor Rodrigo Badaró e ao advogado da causa, o defensor, que pede para fazer o esclarecimento de fato. Em relação ao advogado que pede para fazer o esclarecimento de fato, eu passaria a palavra após o doutor Badaró ao conselheiro relator para se manifestar acerca da admissibilidade ou não desse pleito. Com a palavra o doutor Rodrigo Badaró, representante do Conselho Federal da OAB, nesta casa. Boa tarde a todos os conselheiros, uma abençoada semana. Obrigado, presidente. Serei muito breve e sem querer entrar no mérito. Realmente, o vídeo traz um desconforto muito grande para quem assiste. Eu queria ressaltar essa posição nossa aqui como advogado, cuidando dos interesses da sociedade, também uma pena que o reitor não estava, pelo que eu vi, acompanhado do advogado e outra pena também que eu ouvi algumas referências e não vou adentrar, porque o vídeo foi passado de forma muito rápida, à possível orientação do advogado. Então, eu queria registrar que não só o MP, como a própria advocacia, devem servir de exemplo, não só de educação, mas de cumprimento das leis e do bom trato com aqueles cidadãos que são investigados, que são réus e que merecem, por mais adjeto que deve ter sido, qualquer conduta que venha a ter sido praticada, merece a defesa e o respeito de todos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo Badarol. Com a palavra, o conselheiro relator para o exame do pleito da defesa e o esclarecimento de matéria de fato. Eu não sei, confesso que eu não sei. Qual é o esclarecimento de fato que pode ser dado nesse ponto do processo? O processo já circulou aqui, já até predescreveu, já vem, já teve com atenção, voto de vista, para nada achar que é interessante, satisfação, na minha parte, a seleção não vejo sentido nenhum. Acho que a matéria está mais do que madura e debatida aqui pelos colegas e as questões de fato e de direitos já postas. Obrigado, conselheiro Marcelo. Indeferido o pedido, com a palavra, a conselheira Fernanda Marinelo. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo. Também é o primeiro momento que eu retorno à sessão presencial, após o início da pandemia. Então, fico muito feliz em reencontrar todos os colegas nessa oportunidade, ainda muito assustada e preocupada com essa crise sanitária, mas fico muito feliz de estar com todos os senhores. Também gostaria de cumprimentar todos os conselheiros, cumprimentar o relator, o conselheiro Marcelo, cumprimentar a nossa conselheira Sandra e parabenizá-los desde já pelo voto, também o conselheiro Silvio. Cumprimentar todas as autoridades que estão aqui presentes, procuradores de justiça, presidente da associação e todos os representantes do Ministério Público Brasileiro, cumprimentar ainda todos os colaboradores da casa. E, presidente, esse processo, ele nos causa algumas reflexões importantes e eu gostaria de colocar aqui a todos os senhores. Primeiro, é deixar bem claro que nós não estamos a discutir a postura dos servidores que praticam assédio, até porque nós não podemos factuar jamais com essa postura. Então, a nossa responsabilidade é repudiar e pedir, efetivamente, a apuração desses fatos e a responsabilização dos agentes que praticam o crime. Então, isso é fundamental separar. Também está aqui a discutir a atividade desenvolvida por um membro do Ministério Público no que tange à ilegalidade da atividade desenvolvida. Portanto, é deixar bem claro que nós não estamos aqui a discutir a independência funcional de um membro do Ministério Público. Se ele deveria ou não instaurar um processo, se ele deveria ou não apurar uma conduta, se ele deveria ou não investigar, se ele deveria ou não realizar uma audiência. Nós não estamos a discutir aqui a condução da atividade fim desse membro do Ministério Público. Nós estamos aqui a discutir a realização de uma conduta de infração funcional, uma conduta ilegal, de falta de urbanidade, de falta de respeito, de deboche, de falta de cortesia praticada por um membro do Ministério Público. E eu não estou falando aqui de características de simples respeito e consideração. Eu estou falando aqui de deveres legais, que estão previstos na norma e que devem ser cumpridos. Srs. Conselheiros, muito me preocupa a tomada de decisão no sentido de que não há falta de respeito nessa audiência. Muito me preocupa dizer que este membro do Ministério Público não teve falta de urbanidade com um cidadão. E eu não estou falando de um reitor da universidade, eu estou falando de qualquer cidadão. Não dá para acreditar que, após esse vídeo que nós assistimos aqui, é dizer que essa é a conduta que deve ser desenvolvida por um membro do Ministério Público. Mas, Srs. Conselheiros, eu não estou aqui a dizer a condenar este membro do Ministério Público. Eu estou aqui a dizer que nós precisamos apurar a conduta praticada por esse membro. Nós estamos aqui a decidir pela abertura de um processo administrativo. E eu repito isso desde o primeiro momento que eu entrei aqui. Eu não consigo compreender o descumprimento do dever que nós temos de apurar a responsabilidade. Porque a instauração de um processo administrativo é dever das autoridades que têm responsabilidade de apurar. Então, nós não estamos aqui a decidir de forma discricionária se nós vamos ou não abrir o processo. Mas, a partir dessa conduta, nós temos o dever de apurar essa responsabilidade. Penso que a não apuração dessa responsabilidade nos traz também um descumprimento funcional nosso. E aqui, Sr. Presidente, me traz uma outra preocupação. Não só a falta de urbanidade, o descumprimento de um dever funcional praticado por esse agente, mas a questão do desaparecimento desse vídeo. Quer dizer que nós podemos fazer uma audiência, e assim eu concordo com o nosso corregedor, manifestar a nossa indivignação, manifestar o nosso descontentamento com relação à conduta, que para mim não foi o que aconteceu, mas ainda que tivesse sido, eu concordo que ele possa manifestar o descontentamento, mas eu não posso ter a decisão discricionária de jogar fora essa audiência produzida. quer dizer que o membro do Ministério Público diz assim, ah, aqui eu fui meio grosseiro, então essa audiência eu vou jogar fora e esse vídeo não me serve. Nós vamos permitir isso? E essa conduta não vai ser apurada, Srs. Conselheiros? Então, assim, quer dizer que o membro do Ministério Público, ele trata bem ou trata mal, e quando ele trata mal, ele joga fora? Eu não consigo compreender. Eu penso que nós temos responsabilidade de entender o que aconteceu. Ao menos apurar a responsabilidade. Eu acho que é disso que nós estamos a falar. Nós não estamos aqui a condenar esse membro. Nós estamos aqui a apurar a responsabilidade. Por que esse vídeo não foi apresentado? Por que ele foi excluído? Então, está tudo certo? É atividade de fim isso? Me desculpe, senhores, eu não consigo concordar com essa condução. Presidente, eu queria muito registrar a minha preocupação com relação à mensagem que nós passamos a toda a carreira do Ministério Público Brasileiro, a todo o Ministério Público Brasileiro, quando tomamos esse tipo de decisão. Porque a dizer que, primeiro, esta é a urbanidade que nós desejamos para os membros do Ministério Público e, segundo, quando ele não é cortês, quando ele não cumpre o dever dele, a gente joga fora a prova. É permitido isso? Eu aqui gostaria de registrar o nosso dever funcional de apurar as responsabilidades. Obrigada, presidente. Obrigado, conselheira. Senhor presidente, eu queria aproveitar e fazer uma manifestação. Não sei se o conselheiro Cacheta também vai se manifestar, mas eu tenho duas preocupações centrais aqui com relação a este caso. Inicialmente, faço minhas as palavras de congratulações à conselheira Sandra, que foram profetizas pelo conselheiro Bandeira, pelo cuidado com o próprio colegiado de nos trazer as questões vertidas no seu voto. Este caso, ele tem características, e comentava há pouco com o conselheiro Silvio sobre isso, muito próximas com aquelas que levaram alguns dos nossos conselheiros e o eminente corregidor nacional, a abrir e a pedir a abertura de investigações sobre os episódios ocorridos na audiência de Santa Catarina. Em ambos os casos, estávamos e estamos a analisar comportamentos omissivos e comissivos em audiências. posturas agressivas ou posturas que poderiam inibir a agressividade e não foram tomadas. Eu faço, portanto, aqui um chamado ao colegiado para que reflita sobre um dever de coerência em relação ao que julgamos hoje e o que poderemos julgar amanhã. Porque o mesmo critério poderá ser invocado em ambas as situações. Nesse cenário, e eu creio que os colegas foram muito mais felizes do que qualquer oportunidade terei eu de ser feliz ao assim comentar, estamos a discutir esta conduta em audiência. Exclusivamente esta conduta em audiência. Cada um de nós tem a oportunidade de se indignar e muitas vezes a indignação, que tem, como Santo Agostinho fala, duas filhas, a esperança e a coragem, a esperança para suportar o que não pode ser mudado e a coragem para mudar o que deve ser mudado, essa indignação às vezes ela é o sal da terra. E é bom que haja indignação. Mas, evidentemente, e nesse ponto eu acho que a reflexão do colegiado se faz necessária, evidentemente a indignação não pode servir, nem se servir da posição hierárquica ou da posição de supremacia funcional de quem detém uma parcela do poder constitucional naquela audiência em face de quem não a detém. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu tenho muito receio quando há algum tipo de processo de vitimização contra a autoridade, porque a autoridade tem um peso, um peso e um fardo imensos que muitas vezes se confunde com um excesso no exercício dessa mesma autoridade. E há um sentimento que nós muitas vezes perdemos na sociedade contemporânea de imaginar que essa autoridade às vezes erra ao carregar esse fardo. Mas, no caso específico, as circunstâncias, o desaparecimento do vídeo, as palavras empregadas, o tom, tudo isso afasta a conduta do eminente membro do Ministério Público Federal desse espaço de indignação e dessa humana capacidade de errar e de cometer certos excessos. Porque, da mesma maneira, há uma expectativa humana fundada na dignidade de todos de ser bem tratado, de não ser objeto de um tipo de conduta que pode ser confundida com a humilhação. Preocupa-me, portanto, e aqui passo para o segundo ponto da minha fala, que haja, e tenho certeza que não foi essa a intenção dos conselheiros Marcelo Weitzel e Silvia Morim, uma confusão entre uma série de fatos imputados ou imputáveis ao magnífico reitor e aos servidores da universidade com o fato sendo aqui analisado. Porque, se nós formos analisar as circunstâncias com base no que cometeram os investigados, isso é direito penal do inimigo, é direito sancionador administrativo do inimigo. É algo que o Conselho não deve, não pode, não fará, tenho certeza disso. Por maior indignação que as condutas gerem, ou que supostamente foram praticadas e possam gerar em nós, aquela pessoa tem direito a um tratamento digno, independentemente de ter ou não todo um ecossistema de condutas a serem investigadas. O necessário, o fundamental, é que sejam investigadas e não haverá nada mais importante e relevante do que punir, se houver algo a ser punido. Mas não há confusão entre essas esferas. Portanto, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, objetivamente falando, os fatos gritam, os fatos clamam por uma resposta por este colegiado. Evidentemente, e pedi até agora a assessoria para que se faça uma análise um pouco mais detida sobre isso, sobre a questão que me preocupou aqui e tem me preocupado muito no âmbito do colegiado, que é a questão da prescrição. Mas, independentemente disso, eu acho que esta mensagem, e essa mensagem vem acompanhada de uma exigência de coerência de apreciação dos fatos, precisa ser lançada no colegiado. Amanhã, seremos levados a examinar uma situação semelhante, e qual será a nossa postura. Porque um caso teve ou terá maior ou menor penetração na comunicação social, vai mudar o nosso entendimento. Portanto, senhor presidente, nesse cenário, com a ressalva da perspectiva de uma prescrição, eu, evidentemente, acompanho as razões que foram manifestadas até o presente momento na divergência, mas não adianto o meu voto em razão desse cuidado que estou tendo agora de verificar esse ponto que é também relevante relacionado à prescrição. Obrigado, conselheiro Otávio. Podemos colher os votos? Seu presidente, só uma dúvida, se me permite. Em relação a, conselheiro Otávio, em relação ao, digamos assim, ao sumiço do vídeo, o que é que se vai deliberar sobre isso? Eu, claro, é o seguinte, houve um vídeo juntado na ação civil pública, realizada, proposta pelo Ministério Público. Houve um outro vídeo, a consideração da pode nos auxiliar também, o conselheiro relator, houve um outro vídeo que foi feito pelo procurador como forma de garantir fita de dignidade ao depoimento. Para ele, foi um vídeo que não foi nem dito, que estava, ó, você está sendo gravado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, colheu-se o depoimento, esse depoimento foi feito por escrito, esse depoimento foi lido, foi dado ciente a esse depoimento, e ele fez um vídeo em função desse depoimento. Essa é a celema relacionada ao vídeo. O depoimento em si, quanto depoimento em si, deu-se o ciente, e firmou-se a assinatura. Conselheiro, eu poderia fazer uma pergunta? Se me permitem o esclarecimento, só com essa questão do vídeo? Deixa eu só perguntar, conselheiro, que aí se for junto já responde. Quer dizer, conselheiro, então, só para eu entender, esse vídeo que a gente assistiu aqui, ele foi feito pelo membro do Ministério Público sem ser formalmente, foi feito de forma, de maneira informal. sem ser comunicado o que estava sendo gravado. Foi colhido o depoimento, reduzido a termo, assinado o depoimento e o vídeo descartado. Foi isso que eu entendi? Essa foi a informação que eu obtive a partir da leitura do processo e da ideia formada a partir do meu voto vista, conselheira. Entendi. Obrigada, conselheira. Posso complementar, conselheiro Silvio? Em relação ao vídeo que a gente assistiu, a reitoria teve acesso porque o procurador estava de férias e quem o substituiu deu, sem saber que era a gravação particular. Em relação a todas as testemunhas que ele tomou de apoio, inclusive aquela que ele questiona, que a fulana saiu chorando, enfim, todas essas ele excluiu do processo o áudio e o vídeo. Quando a corrigidoria da Procuradoria da República, do MP Federal, instaurou a sindicância, a corrigidoria nos computadores conseguiu resgatar o vídeo, senão ele não existiria. Então, temos um vídeo produzido por ele, que de alguma forma se teve acesso, não por ele, porque ele só negou, e os demais que ele deletou, a corrigidoria conseguiu recuperar e trouxe de volta para esse processo aqui. Foi isso que aconteceu. Está no processo. Permitam-me, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, ainda em sede de debates, praticamente todos já se manifestaram. Eu gostaria de me manifestar, lembrando aos senhores noções que todos nós já sabemos, mas que é importante fixar em sede de um julgamento como este. Nós debatemos muito a figura do juiz natural e, junto com o juiz natural, a figura do promotor natural e do procurador natural, que é o seu similar. Nós aprendemos em direito constitucional que juiz natural e promotor natural dizem... Essa figura tem dois atributos. A competência do juiz, a atribuição do Ministério Público, mas tem outra mais importante, que é a imparcialidade destes agentes políticos no exercício da prestação judicial e no exercício da prestação ministerial. Essa imparcialidade não significa dizer que estes agentes do sistema de justiça sejam necessariamente gélidos ou insensíveis moralmente, mas exige-se que essa imparcialidade não chegue ao ponto, ao menos na coleta e na produção de atos, durante atos processuais, a induzir quem quer que seja a qualquer ato que possa significar um estado de coerção, humilhação ou mesmo, modernamente, em assédio moral. Eu digo isso preocupado porque, com 40 anos de carreira jurídica, tendo passado pela advocacia, pelo Ministério Público, pela Universidade Federal da Bahia e pela Faculdade de Direito da UNB, conhecendo o foro com mais profundidade, eu vi uma mudança durante os últimos 20 anos de conduta. Eu estive durante muitos anos em mesa de audiência e sempre vi juiz e promotor tratando respeitosamente as partes, as testemunhas e os advogados. E, mais ainda, vi também os juízes e promotores sendo tratados respeitosamente por juízes, por partes, testemunhas e advogados. E não é que... não se trata aqui de um saudosismo de uma era de ouro, não. Se trata aqui de preservar o nosso processo civilizatório. E esse processo civilizatório faz com que a indignidade que nos move deva ocorrer, data máxima vene, quando em manifestação monocrática, nos autos. Quando em manifestação colegiada, como se faz aqui e agora. Essa é a dinâmica impressa na melhor doutrina da deontologia jurídica do Ministério Público, da deontologia jurídica do juiz, da deontologia jurídica do advogado. Todas as vezes que nós permitimos que o juiz saia da sua posição para agir de forma com a quebra da urbanidade, o Ministério Público também quebra a urbanidade, o advogado que tem o mesmo dever de quebra e venha quebrar a urbanidade, nós passamos a uma fase, eu diria, contrária ao fluxo do processo civilizatório, que gera uma certa justiça privada, porque nenhum de nós vai ficar satisfeito ou fica satisfeito quando nós somos vítimas de abusos, normalmente cometidos em todo o mundo, quando ingressamos, quando passamos por uma alfândega, nenhum de nós fica satisfeito com isso. Eu estou usando algo mais genérico para não descer as minúcias. A mim me parece que nós precisamos voltar a ensinar deontologia jurídica, se não nas escolas, nas faculdades de direito, ao menos na escola superior do Ministério Público. Para isso, nós temos programado, sob a tutoria do professor doutor Jorge Forbes, um homem de qualificação reconhecida nacional e internacionalmente, um curso de deontologia jurídica, deontologia mais ampla e com o viés também jurídico do Ministério Público, para que todo o MP brasileiro, numa parceria, escola superior, CNMP, Ministério Público Federal e da União, todos possam voltar a compreender o dever de urbanidade como algo inerente ao processo civilizatório, mais que isso, como princípio fundamental da imparcialidade, como um sentimento que não está subtraído de ninguém, somos humanos, e é o sentimento que faz com que sejamos humanos. A consciência nos faz a indignação. E como lembrou o professor Otávio, o Santo Agostinho é praticamente o autor daquela oração da serenidade, que é muito conhecida de todos, não é? Então, o que eu vi, eu não gostei do que eu vi. Eu faço um juízo de valor aqui porque estou numa sessão de julgamento, e faço isso porque estou numa sessão de julgamento. Então, eu creio que nesta sessão de julgamento eu posso também manifestar o meu sentimento. Mas, quero dizer que me preocupa muito mais uma questão geracional. É uma questão de nós estarmos vendo esses fatos se repetirem. Dizia até que esta manifestação do procurador, colega, teria sido uma justa indignação. Eu admito que ele o fizesse nos autos, quando ele oferecesse a denúncia, quando ele se movesse a ação de improbidade, ou quando ele, alçado a um órgão colegiado, se manifestasse perante este órgão colegiado. Mas, existe um princípio que todos conhecem. Eu estou falando de obviedades, mas, às vezes, é preciso dizer o óbvio para que nós nos lembremos e nos coloquemos na posição do outro lado do balcão. Há uma obviedade, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Isso me preocupa sobre a maneira. Porque, se um cidadão de formação universitária, com ciência dos seus direitos e garantias fundamentais, como aquele reitor de Santa Catarina, humilhado, deprimido, se suicida tirando a própria vida, o que poderemos dizer das pessoas mais humildes, que são literalmente humilhadas dia a dia, especialmente as pessoas de cor negra, as mulheres, e com outros atributos físicos que a sociedade discrimina. Então, essa questão posta nessa casa hoje me preocupa tanto, tanto e tanto, que eu gostaria muito, não de punir de forma pontual, mas de nós educarmos, reeducarmos, magistrados e membros do Ministério Público, na deontologia, que toda a nossa geração, a minha geração, em particular, estudou, se não na escola, na faculdade, estudou ao menos nos livros, e temos clássicos de deontologia, no direito nacional e no direito alienígena. E essa deontologia é exatamente para manter o princípio do juiz natural, o princípio do promotor natural ou do procurador natural, e manter o processo civilizatório, e manter o processo civilizatório. Senão, nós vamos fazer justiça privada, senão, nós vamos promover um determinado tipo de sentimento de injustiça qualificada. Não estou querendo ensinar nada aos senhores que são conselheiros, professores, pessoas qualificadas. É a minha preocupação institucional. Educar, reeducar, chamar os nossos colegas, membros do Ministério Público, membros da magistratura também, advogados, para repensar esta geração, que talvez premida pelo consumismo daqueles que nasceram após a década de 80, não sei se chama de geração milênio, foram desprovidos de um senso de humanismo que gera relações conflituosas. E nós sabemos que a grande vitória da civilização contemporânea é superar 10 mil anos para se alcançar uma vida com harmonia e paz sociais. Essa é a finalidade do Estado. E o Estado, através dos seus agentes políticos, não pode passar desse grau de urbanidade exigida, não pode se comportar fora do seu zelo funcional e pessoal. Não pode quebrar o zelo institucional. São situações como essa que, repito, que me faz aqui tomar o tempo de todos, mas me faz também dizer, desde que assumi o cargo de Procurador-Geral da República, eu tenho esta preocupação. Vi e vejo todos os agentes que integram o sistema de justiça com uma questão geracional. A ausência de compreensão que esse dever de urbanidade não é, numa linguagem pejorativa, frescura, desculpe o termo, porque é bem pejorativo, não é moleza, não é gentileza, não é generosidade, diversidade é dever institucional de advogados, de membros do Ministério Público e da magistratura. E eu lamento dizer que tenho conhecimento de que, em todos os três níveis, a quebra da urbanidade se repete em diversas oportunidades. Vimos recentemente o caso da Mariana Ferré, em que, diante de uma quebra da urbanidade, e da humilhação, não houve uma pronta reação dos agentes políticos que deveriam reagir. E assim eu digo porque comprei brigas na minha vida, já não tão breve, já longa, em defesa de até desconhecidos, em defesa da dignidade da pessoa humana. já me emitia em brigas que não me cabia como indivíduo, mas me cabia como profissional e que tinha o dever de interferir. Então, nessa fase de debate, em que eu exponho essas razões, muito mais para desafiar cada membro deste Conselho, cada membro do Ministério Público, cada membro da advocacia, cada membro da magistratura, a repensar a sua deontologia, a sua conduta para com a sua instituição, a sua conduta para com os jurisdicionados, a sua conduta para com os seus colegas, a sua conduta para com os demais agentes do sistema de justiça, a sua conduta com a sua própria família, a sua própria visão de mundo, que é uma questão muito íntima, mas necessária, é que eu faço essa abordagem aqui, que já vai longe, mas faço com o sentimento de que sempre é tempo de nós pararmos, refletirmos e, quem sabe, avançarmos. E eu acho que esse curso de deontologia lá da Escola Superior, com o professor Jorge Forbes, onde teremos grandes nomes da psicanálise, da teoria da linguagem, do direito, da sua contribuição. Então, eu faço essa comunicação ao colegiado, mas também vendo o quanto nós precisamos. Eu tenho certeza que, se nós estivéssemos sentados daquele outro lado do balcão, nós iríamos ficar indignados, humilhados, talvez até tivéssemos um ataque cardíaco com AVC. Porque, a depender da sensibilidade moral de cada um, o reflexo daquele tipo de inquisição pode ser extremamente gravoso. Pode ser. Isso aqui não vai em nenhuma crítica, porque cada um tem um grau de sensibilidade maior. Mas, eu não quero fazer citações para não me confundirem com agentes que repetem certas citações de terceiros, mas se apropriam da citação, eu quero dizer que, ser urbano, agir com zelo e decoro institucional, não significa ser mole, covarde ou destituído da dívida coragem cívica. Agir com esses critérios é cumprir a lei. E eu, superado os debates, eu tenho uma preocupação no encaminhamento do julgamento. Primeiro, colocamos a preliminar de prescrição em julgamento e depois, se superada a preliminar, vamos ao mérito ou se os senhores conselheiros e senhoras conselheiras já têm um juízo de valor formado para efeito de julgarmos essa questão preliminar de mérito, que é a prescrição, juntamente com o mérito, se por acaso foi entendido que esta preliminar de mérito envolve o próprio mérito. Indago dos colegas. Sim. É? Tá. Então, pois não. Conselheiro Marcelo, o advogado de defesa, ele insiste com o pedido de esclarecimento de fato acerca da natureza do vídeo que foi esboçado. E, só licença a vossa excelência. Bom, senhora. Bem. Senhor presidente, antes de passar aos conhecimentos, gostaria de registrar a presença do conselheiro, do Conselho Nacional de Justiça, doutor André Godinho, que também representa a Ordem dos Advogados do Brasil lá no CNJ, está aqui na nossa plenária e gostaria de agradecer a presença conosco. Obrigada, presidente. Obrigado, conselheira. Nosso conselheiro André Godinho, sempre bem-vindo. Representante da Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Nacional de Justiça. E a casa sempre homenageia a vossa excelência. com a palavra o advogado da defesa para esclarecimento apenas de matéria de fato. doutor Felipe Mesquita. Com a palavra o doutor Felipe Mesquita, advogado de defesa. Ele está presente ou é... Virtual. Está não. doutor Felipe Mesquita. Bom, não tendo comparecido, então, colhemos votos. O conselheiro Reinaldo Rei, salvo engano, negou o provimento. É isso? Mas eu acato também a prescrição. Acata a prescrição. Então, o conselheiro Reinaldo acata a preliminar de prescrição. Excelência, Excelência, perdão, me ouro. Pois não, é o doutor Felipe? Sim, teve algum probleminha no meu áudio, por isso que não estava saindo. Eu estava falando e não saía. Pois não, doutor Felipe. Obrigado pela oportunidade, Excelência. É só em questão, é só em relação ao vídeo. O vídeo apresentado, que foi o depoimento do reitor, ele nunca foi excluído. Isso está nos autos. Por isso que é esclarecimento de fato, já está tudo nos autos. Um vídeo que foi excluído foi de uma testemunha, que como bem indagou a conselheira Fernanda, esclarecido pelo conselheiro Silvio, esse vídeo foi excluído, mas o depoimento dela foi tomado a tempo. E quem sugeriu que se diligenciasse junto à área de TI para que se resgatasse esse vídeo foi o próprio membro do Ministério Público durante a sindicância no MPF. então, não foi que foi uma diligência da própria comissão sindicante, foi ele mesmo que sugeriu, olha, eu apaguei porque era um vídeo informal, mas se diligenciar eu acho que pode ser recuperado. Apenas esse esclarecimento, essas questões estão nos autos. Obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Se me permite, eu quero inclusive agradecer e aqui lamentar não ter ouvido antes, porque realmente ele me fez rememorar e estar nos autos. Toda a briga do reitor era o vídeo de uma mulher, de uma da testemunha. Essa é a confusão, não é isso que apresentou. o senhor corrigidor nacional. A doutora Fernanda vai ser... É, a doutora... Pela ordem aqui, doutor Fernanda, a doutora... A conselheira Sandra já votou. Sr. Presidente. Quem? O conselheiro Cacheta. Acho que sou eu a votar na sequência do conselheiro Marcelo, não sei isso. Eu anotei aqui uma série de manifestações de voto ao longo dos debates, mas se quiser... Marcelo já votou. Espera aí, eu votei, mas não tinha sido levantada a questão da preliminar. Então, vamos refazer o julgamento, então? Bom. Conselheiro Marcelo Weitzel, como vota a vossa excelência? Presidente, aqui, quando sabe, inclusive, eu sou um crítico da forma branda com que se é tratada a Lei Complementar 75, apesar de que há razões históricas para isso. Porém, dentro do princípio que norteia processo administrativo e é o mesmo que norteia o processo penal, há o tipo e a pena, no caso, a sanção. E o que expõe a Lei Complementar 75, observado, ela leva, infelizmente, até porque eu acho que merece, certo? Esse, como eu falei, merece a reflexão quanto à indignação ou não e outros mais, mas ela leva à questão da prescrição. Se trata aqui de dizer que a lei está ruim ou não, paciência é a que temos, assim como várias, merecem reparos. Mas, nesse sentido, o silêncio aí acolho à prescrição. Bom, registro que o conselheiro Marcelo Weitzel, votando, acolhe à prescrição e, no mérito, nega aprovimento ao recurso. Na sequência, o conselheiro Sebastião Cacheta, como vota? Senhor presidente, eu não me manifestei hoje ainda na sessão, então, peço aqui escusas a todos para poder cumprimentar a vossa excelência na segura condução que sempre tem a nossa presidência e dizer com a satisfação estar com vossa excelência aqui na sessão de hoje e cumprimentar o secretário, a nossa secretária adjunta, o doutor Daniel Lobo, também está debutando hoje aqui na sessão, cumprimentar o nosso corregidor nacional, as nossas eminentes conselheiras, as eminentes conselheiras, doutor Rodrigo Badaró, representante do Conselho Federal da Ordem e cumprimentar todas as autoridades, representantes de associação de classe, procurador-geral de justiça que já foram mencionados por vossa excelência e também fazer referência aos representantes do MPT que eu sei que estão acompanhando essa sessão, secretário de Relações Nacional do Márcio Amazônio e Marcelo Trentin e o nosso presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o doutor José Antônio Vieira. Eu, enquanto havia os debates, eu estava aqui revisitando os autos, eu queria registrar que eu recebi memoriais e também estive na oportunidade de me reunir tanto com a defesa quanto com o recorrente e analisei agora também detidamente os votos, brilhantes votos, tanto do relator, mais especial da conselheira Sandra Krieger e do eminente conselheiro Silvio Amorim e quero parabenizar a todos eles e dizer, senhor presidente, que um ponto que me parece que precisa ser aqui destacado e todos fizeram isso, vossa excelência muito bem pontuou na sua manifestação, trazem um sentido de reprovação da situação retratada no vídeo também a mim me choca mesmo nas palavras do relator ele demonstra que e também o conselheiro Silvio Amorim se bem acompanhei li o voto também ressalva que a manifestação da forma como foi feita não deveria assim ser levada a cabo e eu também queria registrar esse ponto que de fato a situação e o vídeo trazido aqui pela conselheira Fernanda Krieger Sandra Krieger perdão bem ilustra isso e as manifestações de todos os conselheiros que me antecederam eu acho que vai na linha de que nós não devemos e os membros do Ministério Público quando conduzem audiências eles se portam e devem se importar como magistrados presidentes de um ato formal e nessa condição se exige deles uma postura que é condizente com essa situação desse magistrado e de um membro do Ministério Público que como já destacado e que eu não quero ser repetitivo deve zelar por todos aqueles deveres que nos impõe a Constituição da República e a lei orgânica no caso aqui do Ministério Público da União eu com a devida vênia do conselheiro Silvio acho que não é o caso aqui de se falar e aqui nos termos da jurisprudência deste plenário do CNMP da vedação do nome Bisenida porque na origem o que se há é um procedimento inquérito administrativo que não tem esse caráter punitivo então isso não impediria que o plenário pudesse inclusive abrir um pad talvez uma solução intermediária pudesse até ser a manutenção da RT sem ser arquivada para averiguar a situação da tramitação do inquérito administrativo na origem mas infelizmente percebo aqui me filiu agora já a posição do conselheiro relator que revisei isso os últimos dados são de março de 2019 os dados as as alegadas infrações disciplinais são de março de 2019 portanto nós temos efetivamente uma prescrição que se verificou em março de 2020 e nesse contexto e considerando que não há sentido em abrir-se um pad porque o pad eu tenho sempre defendido isso aqui ele traz consequências bastante bastante rigorosas com reflexos na vida funcional e também até na vida familiar do mesmo ministério público e esse pad ele só pode ser aberto quando a gente tiver realmente uma efetiva plausibilidade e uma chance de que ele tenha isso adiante no caso aqui não parece que isso vai ocorrer dada a prescrição nesse contexto então senhor presidente eu quero votar acompanhando agora na posição do eminente conselheiro relator pelo desprovimento porque prescrita as supostas as alegadas infrações objeto dessa reclamação disciplinar como voto obrigado senhor senhor conselheiro Sebastião Cacheta senhoras conselheiras senhoras conselheiras eu vou chamar o feito a ordem somente para que nós conduzamos para a questão da preliminar de mérito da prescrição então votaram pela preliminar de mérito da prescrição Marcelo Weitz Sebastião Cacheta e o conselheiro Silvio Murim que já votou já deu seu voto vista agora vota o conselheiro Luiz Fernando como vota em matéria da preliminar de mérito presidente eu tenho sigo o parâmetro o voto da conselheira Sandra Krieger que não reconhece prescrição eu tampouco reconheço porém quero apenas salientar que embora se entenda que março de 2019 seria os últimos fatos a serem apurados nessa reclamação disciplinar o processo aqui no CNMP está se tramitando desde 2019 parece-me que nesse momento quando chega o julgamento reconhecermos simplesmente a prescrição parece um reconhecimento de incapacidade de deliberar por esse motivo e também por querer ver apurada essa postura do procurador que negou a existência do vídeo quando o tinha em sua posse é que eu acho que exato que é um outro delito que deve ser apurado e a partir daí eu não vejo a ocorrência de prescrição nesses autos senhor presidente obrigado conselheiro Luiz Fernando como voto o conselheiro Otávio Rodrigues na questão da preliminar de mérito presidente eu estou diante aqui de um dilema que tenho certeza afeta todos os membros do colegiado nós temos uma situação que efetivamente recomendaria a abertura do pátio os elementos fáticos assim o recomendam eu gostaria antes de votar até porque a conselheira Sandra Krieger Gonçalves tratou dessa matéria em seu voto de ouvi-la quanto ao tema da prescrição parece-me que haveria alguma possibilidade de um enquadramento diverso quanto ao prazo de um ano e após iluminado pelas colocações da eminente colega eu poderei eventualmente me manifestar especificamente sobre o tema da prescrição porque quanto a justa causa para a abertura do pátio eu já evidentemente estou convencido e meu voto é nesse sentido a palavra da conciliação presidente quando do relato de meu voto eu me louvei das considerações já constantes do voto do relator e portanto não as revisitei no momento do meu voto e sim posterior aqui no sentido de quando o relator fala preliminares do reclamado isso é o voto do conselheiro Marcelo o reclamado suscita como preliminar a incidência do enunciado 6 ele discorre quanto ainda fala quanto a suposta prescrição de sanção disciplinar aplicável ao caso concreto entendo que esse ponto também deve ser analisado sobre o infórdio de que após o exame do substrato fático por parte desse CNMP em havendo elementos mínimos suficientes para a responsabilização funcional e identificado descumprimento de deveres funcionais a consequência lógica seria de proposição de instauração do processo administrativo disciplinar figura própria para aplicação da eventual sanção por tal razão já que estamos a analisar um recurso interno no qual como se sabe não é a classe processual apropriada para aplicação de sanções rejeito a aventada preliminar então veja quando eu venho e estabeleço um voto dissonante e agora com o consumado do relator e do outro voto de vistas que o conselheiro Silvio eu não trato da prescrição porque para mim ela estava superada e vim aqui agora discutindo aqui em mesa que se nós fizermos a apreciação apenas numérica talvez o conselheiro Cachete tivesse razão mas do ponto de vista infração inclusive indícios de fraude indícios de algum tipo de análise em relação a conduta criminal não teríamos a prescrição então a minha manifestação é pela inexistência da prescrição automática aqui nesse processo e obviamente como eu votei anteriormente pela abertura do PAD obrigado conselheira como voto o conselheiro Otávio então eu acompanho então a pela não prescrição a eminente conselheira que iniciou a divergência pela não prescrição não acolhe a prescrição como voto o conselheiro Oswaldo senhor presidente inicialmente eu reitero os cumprimentos eu quero cumprimentar o doutor Rodrigo Badaró pedindo o venho ao doutor Rodrigo por não ter feito referência a vossa excelência sinta-se cumprimentado duplamente também vejo aqui o doutor Paulo Passos e os doutores Alexandre Magno e Alberto Nascimento procuradores gerais de justiça do Mato Grosso do Sul e do Amazonas quem os cumprimenta também cumprimento o nosso secretário adjunto doutor Daniel que está realizando a sua primeira sessão todas as bênçãos doutor Daniel eu também senhor presidente acolho a preliminar da prescrição a conselheira Sandra já votou rejeitando a preliminar de prescrição como vota a conselheira Marinela senhor presidente eu também acompanho a conselheira Sandra a tratar que a definição da conduta ela que vai estabelecer o prazo prescricional portanto se há conduta criminosa sendo praticada pelo membro nós não podemos admitir o reconhecimento da prescrição assim acompanha a conselheira Sandra como vota o conselheiro Rinaldo Reis senhor presidente eu acompanho a prescrição como vota o conselheiro Luciano senhor presidente eu acompanho a conselheira Sandra no sentido da rejeição da prescrição nós temos quantos votos nós temos cinco a cinco e eu desempato muito bem está certo bom considerando que se já houver prescrição ela já se operou e o meu pedido de vista neste momento não vai influenciar em nada eu peço vista e devolvo para julgamento na próxima sessão e com voto de desempate acerca da prescrição então e assim podemos almoçar suspendo presidente uma uma eu eu gostaria de presente de registrar aqui também um pedido de adiamento do item 62 eu acabei esquecido de fazer essa menção e peço perdão ao plenário item 62 então pedido de vista do presidente suspendo a sessão por uma hora e voltamos às duas e meia sob a presença do nosso corregedor e aí registrado o adiamento não é presidente do item 62 não é isso o item 62 obrigado a todos vamos lá eu vou comer opa vamos almoçar tchau E aí 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 E aí